Em 1971, a banda de Thunders desfez-se. Quatro dos seus integrantes, Armando Richie e Alô, Manuel Costa e Rugoberto Rosário Jr., emigraram para o Brasil. O Domingos Rosa do Colelé permaneceu em Macau. Uns tempos depois, Manuel emigrou do Brasil para o Canadá. Cerca de 30 anos depois, eles voltaram a tocar em Macau com enorme sucesso. O Domingos Rosa do Sul O Domingos Rosa do Sul Apaixonei-me por ti, pela minha primeira vista. Mas sinto-te tão triste por não ter-te encontrado. Onde estarás, meu amor? Triste que eu sou, triste que eu sou, Sinto ao meu lado, tão triste que não me lembro. Se fui alegre algum dia, não me lembro. Quando os altos céus explodem a lua e o mar murmura Sobre a praia e com os meus pensamentos, o teu nome adorado. O Domingos Rosa do Sul, a lua e com os meus pensamentos, o teu nome adorado. O Domingos Rosa do Sul, a lua e com os meus pensamentos, o teu nome adorado. O Domingos Rosa do Sul, a lua e com os meus pensamentos, o teu nome adorado. Em Portugal, os grupos tunas são constituídos por jovens que se reúnem nas universidades e formam grupos de cariz estudantil, mas em Macau este tipo de grupo musical tinha uma orientação diferente, misturando-se com festas carnavalescas e festas na rua. O reportório consistia em marchas carnavalescas, baladas, balsas de inspiração cantonesa, fábios e polcas, etc. E estivemos a ouvir uma dessas marchas carnavalescas, chama-se mesmo Marcha do Carnaval, com a Tuna Macaense. Uma das canções mais conhecidas desse período, da primeira metade do século XX, foi a versão patoá para a mais carnavalesca brasileira Mamãe Eu Quero, que recebeu o título de Mamã Safilu. Mamã Safilu, mamã Safilu, Quero, que recebeu o título de Mamãe Ma La Maë, Que recebeu o título de Mamãe Eu Quero, obedeceram ostas carnavalescas, eох caçam em mãos do meu ouro, Deixe um disclose de scheidu que precisarei para isso de todas besser был, que recebeu o título de Mamãe Eu Quero, Filho pequenino, mamata coração Vai andar mupino, nem bom assim chorar Onde tem chupeta, bebê tudo a chorar Cara de chupeta vai chupar que irá virar Mamata filho, mamata filho Querer chupar sua chupeta Quem sabe chupeta, quem sabe chupeta Trazer chupeta pra pepita, um som chupar Mamata filho, mamata filho Querer chupar sua chupeta Onde tem chupeta, onde tem chupeta Trazer chupeta pra pepita, um som chupar Um som chupar, um som chupar Um som chupar, chupar Um som chupar, chupar Um som chupar, um som chupar Um som chupar, um som chupar